Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos rapidamente falar do Cariocão 2018, terceira rodada do retorno. Já tivemos um jogo inaugural horrível, um jogo horrível, onde maltrataram a bola, tentaram matar a bola, 22 homens, 22 jogadores querendo matar a pobre coitada da bola. Se esse jogo não tivesse bola, seria o melhor jogo de todos os tempos, mas como teve bola, o jogo foi horrível. O jogo do Flamengo e Botafogo destruíram a bola, e esse jogo podia não ter bola. Sem bola o jogo ia ser uma maravilha, porque os 11 jogadores não sabiam o que significava e o que tinham que fazer com aquela coisinha redonda. Eles não sabiam o que tinham que fazer, o jogo foi horroroso. Temos também dois grandes jogando no domingo, Fluminense e Vasco. Então vamos falar agora do jogo do Vascão da Gama, do Vasco da Gama, lá da Corina. Vamos lá, Vascão, fase de grupo da Libertadores. Já sabemos que foi aquele desespero lá na Bolívia. Depois que voltou da Bolívia, botou o time em reserva, perdeu com a portuguesa. E na última rodada, jogou contra o Macaé, se não estiver enganado, jogou contra o Macaé. E conseguiu virar o jogo aos 50 minutos do segundo tempo, porque o goleiro ficou fazendo uma cera danada. O juiz deu mais dois minutos e acabou sendo o gol. Foi punido pela cera do goleiro. Vasco até pressionou um pouquinho, mas o Vasco não jogou bem. O que me preocupa é que o Zé Ricardo falou que gostou. Provavelmente ele falou que gostou, para levantar a bola dos jogadores. Porque o Vasco não jogou também nada. Não jogou nada e o Macaé estava jogando certinho, perdendo o finalzinho. Numa bobeira ali que a Zaga deu e o Reasco nem precisou pular e ia ter de cabeça. Agora o Vasco tem uma parada complicada. O Vasco tirou o jogo. O jogo não vai ser aqui no Rio, vai ser no Espírito Santo. Vai ser lá no Espírito Santo contra o Boa Vista. O Boa Vista, que foi finalista do primeiro turno e está mantendo o seu futebol no segundo turno. É líder da chave dele. É líder da chave dele. Está lá com seis pontos. Então, Vasco da Gama, se você jogar igual jogou contra o Macaé, vai perder para o Boa Vista. Se o Vasco jogar igual jogou contra o Macaé, com um sono danado, sem criação nenhuma, sem criação nenhuma. Falta de movimentação, esperando que aconteça o milagre, vai perder para o Boa Vista. O time do Boa Vista não é um time igual dos outros futebol de Carioca. Os times de menor investimento no primeiro turno arrebentavam, no segundo caía. O Boa Vista não caiu. Chegou a final com o Flamengo, perdeu, começou o retorno, uma vitória, duas vitórias. Está querendo a terceira vitória. Não vai ser jogo fácil para o Vasco. O Boa Vista vai jogar fechadinho? Vai. O Boa Vista tem jogadores de experiência, jogadores rodados, que já sabem, já sabem qual é o ponto fraco do Vasco. O Vasco tem alguns pontos fracos. Primeiro, provavelmente o Zé Ricardo vai manter aquela ali. Martinsilva, Picatú de lateral direito. Azaga. Paulão e Erazo. Não sei por que ele tirou o menino Ricardo, tomara que eu volte com o garoto Ricardo. Mas a princípio, Paulão e Erazo. E do lado esquerdo, Henrique, que também não jogou nada de uma partida. No meio, o Wellington, que eu não sei o que o Zé Ricardo vira no Wellington. De Sábato, que tem até uma qualidade. Evander, Wagner, Paulinho e o André Rios na frente. Qual é o ponto fraco do Vasco? O Pikachu não marca muito bem. Apoia muito bem, mas não marca muito bem. O Boa Vista tem jogadores que caem pelas laterais. Então ele tem que tomar cuidado com as costas. Os dois zagueiros são limitadíssimos. E Erazo e Paulão. Então tem que tomar cuidado com as infiltrações. Quem marca, marca o De Sábato. O Wellington não marca muito bem e também não cria nada. Então é um ponto nulo ali no Vasco. Mas de vez em quando ele corre, consegue chegar lá, faz uma coisa ou outra. Então depende da lua o Wellington. E o time do Boa Vista sabe que o cara de criação, de criação, é o Wagner. Então se eles matarem a jogada com o Wagner, eles vão liberar o Evander. Mas ele sabe que o Evander só rende se vier de trás. Se ele vier de trás tabelando, ele vai render. Se o Evander ficar muito lá na frente, ele não rende. Ele tem que jogar atrás. E ele faz isso quando o Wagner sai. Quando o Wagner sai, é ele que vem para trás. Quando o Wagner está no jogo, ele joga mais na frente. Se o Wagner jogar, ele vai ficar um pouquinho mais na frente. Tem o Paulinho ali que corre para um lado e para o outro. E o André Rios. Então ponto fraco. Provavelmente o Boa Vista já viu. Matar ali a jogada com o Wagner e com o Evander. Se o Evander voltar um pouquinho mais atrás. Ver as subidas, principalmente do Pikachu, que sobe muito. E tem uma deficiência de marcação. E tentar ficar no mano a mano com os zagueiros. Que tecnicamente são bem limitados. Erasio e o Paulão. O Vasco não pode jogar com muito sono. Tem que tocar a bola rápido. O problema é. O Wagner não é rápido. O De Sábato não é rápido. O Wellington não é rápido. Aí tem de rapidez ali o Evander e o Paulinho na frente. Para poder fazer uma tabela rápida. Então para o ataque do Vasco ficar rápido, os laterais tem que subir. Mas tem que tomar cuidado com as boas nas costas. O time do Boa Vista é muito bem armado. O time do Boa Vista não é balão japonês. Então o Vasco vai ter que tomar muito cuidado. Não se desespere se o gol não sair logo. Que o Boa Vista provavelmente vai jogar fechadinho ali. Trancadinho ali. Tentando uma bola no contra-ataque. Tem alguns jogadores rodados. Já passaram por vários times. O Felipe Gabriel. Mesmo que jogou no Flamengo. Está ali. Tem jogadores que podem. Não são craques. Mas podem dar uma desequilibrada. E causar um problema ao time vascaíno. Então não vai ser o Zé Ricardo. Vai com o seu time principal. Porque ele tem que ser o time principal. Porque o jogo da Libertadores é só dia 13. Ele tem que fazer ponto. Porque ele só está com três pontos. O Flamengo já ganhou. Foi a seis. Então ele tem que ganhar. O Bangu empatou. Está com dois pontos ali. Se não se não estiver enganado. Acredito que o Vasco vai se classificar a sexta e final. Com uma certa facilidade. Porque os times do lado. Que estão o Vasco e o Flamengo. Estão todos quase quase perdendo. Então o Flamengo era líder com três pontos. Muito pouco. Agora o Flamengo tem seis. Então o Vasco ganhar também vai a seis. Mas não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito complicado para o Vasco da Gama. Penso eu. Pode facilitar. De repente o Vasco um minuto mete um gol. O Boa Vista se abre um pouquinho. Toma dois, três. Aí o jogo fica fácil. Mas a princípio no normal não vai ser. E eu peço uma coisa. Espero que o Boa Vista e o Vasco da Gama não façam com a bola o que o Flamengo e o Botafogo fez. Que o Flamengo e o Botafogo maltrataram a bola. Destruíram a bola. Queriam matar a pobrezinha. Tomara que o Vasco da Gama. Que o time do Vasco e o time do Boa Vista tenham mais amor à bola. E procurem jogar com ela. Até porque o futebol é com a bola. Só que o time do Flamengo e o time do Botafogo não sabia disso. Achava que a bola não servia para nada. Por isso que eles trataram ela mal. Acharam que ela estava ali atrapalhando. Porque na verdade no Flamengo e o Botafogo a bola atrapalhou. Espero que a bola não atrapalhe nem o Vasco e nem o Boa Vista. Façam um bom jogo. Não vai ser fácil para nenhum dos lados. Mas o Vasco tem que ganhar. E o Boa Vista precisa ganhar também se ele quiser chegar semifinal de novo. Até porque se ele não conseguir semifinal, se ele somar pontos, de repente ele consegue chegar a semifinal pela quantidade de pontos. Então o Boa Vista também está nessa luta ferrenha aí para o somatório de pontos. Um bom jogo. Um jogo complicado para o Vasco. E vai ser um bom teste para o Vasco. Então meus amigos vascaínes, essa foi a minha visão do jogo do Vasco contra o Boa Vista. Lá no Espírito Santo. Vai jogar lá no Espírito Santo. Para tentar ter renda, né? Porque aqui, futebol carioca, torcida não vai. Não está indo. No Engenhão mesmo teve acho que 8 mil pagantes. Pelo amor de Deus. O Fluminense jogou lá, tomou prejuízo. Enquanto o Havaí teve que pagar, teve que tirar do bolso. Então o Campeonato Carioca não rende nada para ninguém. Só está dando prejuízo. Financeiramente e tecnicamente de se ver, os jogos estão sofridos. Tomara que isso seja um pouquinho melhor. Então meu amigo vascaíno, essa foi a análise do Magalhães desse pré-jogo contra o Boa Vista. Após o jogo do Vasco, eu entro ao vivo aqui para a gente fazer análise do jogo, do resultado e do desempenho do Vascão. Meus amigos, um grande abraço. Até mais. Dê seu like aí e divulgue o canal. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.